TESTANDO SÓ TESTANDO SÓ TESTANDO SÓ TESTANDO SÓ Quindaste 1, 2, 1, pode crer é isso aí De Brasília ao Piauí, o som é esse aqui TESTANDO SÓ TESTANDO SÓ TUDO NO ESQUEMA, SEGURA VAGABUNDO, ESSE SOM É PROBLEMA DISTRITO FEDERAL SE VACILAR É MAL É CERTO PELO CERTO É O RAP NACIONAL De Brasília ao Nordeste, o rap prevalece Malandro de verdade tá na paz e curso rap De norte a sul, de leste a oeste Polícia sobe o morro, de menor fuma o beco Clique, cleque, bonecos do estado O futuro do Brasil na parede enquadrado Da ponta da caneta ao disparo de uma arma O moleque corre atrás Sempre tá na barca, fumaça, fumaça Abracadabra, a vida aqui é curta Pior pra quem se mata Em frente no peito e na raça, o boné e as prata Filantra na quebrada, sente o peso da rajada Fiesta de violência, na paz tem que ficar M bom, sangue bom, tamo aqui pra somar Vamos ver de qual que é Neon e cara preta, aumenta o volume Será que seu som aguenta? Da guindaste, um, dois, um, de Brasília ao Piauí Pestando só Pode crer, vamo aí Pestando só Pestando só Pestando só Pestando só Pestando só Pestando só O bom malandro É os peis 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 Tátátátá Clique, clique, boom O sol que bate forte é com guindaste Um, dois, um O som que bate forte é com guindaste Um, dois graves que avisa O olhar dessas mina Demorou, mexe o cabelo e avisa Olha que eu tô na sua lista E manda um beijo pra mim Os graves despertou vontade de roubar você pra mim Só hoje Carreta aqui na quebra já constou Vou te fazer feliz, please play time E no game rola a sensação E no escravo e consta oração Os pais nem tocam o que essas gata querem E é do crime, é o guindaste, guindaste Oh baby, oh baby É tudo nosso então vamos te brindir Oh baby, oh baby Aumenta o som que o grave aqui é do bom, bom malandro É os peis, é os peis, é os peis, é os peis Bom malandro É os peis, é os peis, é os peis, é os peis Ratatatá, clic, clack, boom O som que bate forte é com guindaste Um, dois, um Ratatatá, clic, clack, boom O som que bate forte é com guindaste Um, dois, um As maquinas já tá lavada, as roda espelhada As selfies suspeito Dono daquele escravo e que tem os peitos Do gueto pro frevo, vamos tomar o centro Se o bom malandro tá por perto, as gata perde o medo E lá vou eu pela city de bandiais É na mão, ó palacido e dos low rider E o gol sapão Tô rodeado e os grave tá tocando alto É fato, os cara preta não manda recado E onde tá os top dos carona e bop Só retocando a make e ajeitando os bonnetop A gangue tá montada doido e a noite é longa Pensa fumaça, solta e as dona acha massa E nessa vibe a gente segue, não tem estresse E quando o dia amanhece, nós dorme um pouco Tô presunçoso, essa noite tá me dando gosto Acho que hoje eu tô pronto pra... É o malandro É o space É o space, é o space, é o space É o malandro É o space É o space, é o space, é o space Ratatatá, clic, clack, boom O som que bate forte é com guindaste Um, dois, um Ratatatá, clic, clack, boom O som que bate forte é com guindaste Um, dois, um Então, de pisante, estale, supra, branco, nu Pronto nas artérias da acite O motor gira e eu vou Ofegante estou Tá perigoso aqui Mas se ela gosta de curtir os graves Oi, Copô? Copô? Vamos ver Vamos ver Essa noite Essa noite eu sei lá Tive uma visão Uma velha encapuçada com a foife na mão Voando lá no céu Tá tão escuro Tá tão escuro Não consigo me encontrar Só sei que não morri Só sei que não morri Só sei que não morri Tive medo Tive medo Achei que ia morrer Minha família Minha família Não, não queria perder A noite chega o vento frio na janela A noiva de branco aos prantos me espera Inibe meu sorriso Me deixa angustiado Madrugada fora Louco alucinado Fumando cigarro Whisky red Olha a cena Tudo aqui combina A cerveja e a morena Só que dessa vez Houve um exagero Será que vou voltar? Parece um pesadelo Estou com medo Tá tão escuro aqui Tá tão escuro Não consigo me encontrar Só sei que não morri Só sei que não morri Estou com medo Tá tão escuro aqui Tá tão escuro aqui Não consigo me encontrar Só sei que não morri 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 Acho que mereço Pagar o preço Gente que nem conheço Fazendo julgamento São vários Eu me lembro Que embarcaram na viagem Viagem sem volta Viver na malandragem A minha mãe tá ali De cabeça baixa Coitado do seu filho Pode estar em casa Só eu sei Os motivos reais Não me arrependo Também não quero mais Graças a Deus Escapei da forca Hoje estou de pé Saí da vida louca Estou com medo Tá tão escuro aqui Tá tão escuro Não consigo me encontrar Só sei que não morri Só sei que não morri Estou com medo Tá tão escuro Tá tão escuro aqui Eu não consigo me encontrar Só sei que não morri 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 E aí, rapaziada do Nordeste, o Guindarte vai fazer uma homenagem pra vocês, tá ligado? De Brasília pro Nordeste, esse som tem o zapumba, tem o triângulo, Luiz Gonzaga representava o baião, e o hip-hop também vai representar a rapaziada do Nordeste, é nóis. E foi assim que ele começou, pensou que não dava nada, brincou com fogo e se queimou. E foi assim que ele começou, pensou que não dava nada, brincou com fogo e se queimou. E foi assim, era um moleque bom que morava na quebrada, o seu coração era do bem e mais nada. Mas o diabo atenta, tentou até umas horas, até que ele sucumbiu e mudou a sua história. Tudo começou dentro da escola, um amigo convidou, aí vamos dar uma bola. Fumaça, fumaça, fumaça subindo, como um amigo desse, quem precisa de inimigo. Fumou, gostou, agora já era. Ele queria mais, essa é a regra, coloca na sede, enrola, mete fogo e dá umas bolas e na sequência roda. E foi assim que ele começou, pensou que não dava nada, brincou com fogo e se queimou. E foi assim que ele começou, pensou que não dava nada, brincou com fogo e se queimou. E foi assim, coloca na sede, enrola, mete fogo e dá umas bolas, curte a meia hora e na sequência roda. Tudo tem seu preço, a primeira é de graça, o consumo aumentando e ele achando graça. A vida tem sentido, pelo menos para mim, ele desandou, viciou, viciou. E foi assim que ele começou. Ele não tinha grana, ele queria mais, correria, atividade, tamo junto, vamo atrás. Mas um dia a casa cai, sente aí essa pressão, ele não imaginava o tamanho da confusão. Chegando na bocada, o enquadro da polícia, vinha, ele estoura a boca e os patrão. E vida, sai voado firma, que lá vem chumbo grosso e o moleque cai no chão com a bala no pescoço. Sua mãe chora, ela não merece a joelha no chão e faz uma prece. Pergunta por que e a resposta tá aí, queria ser vida louca. E foi assim que ele começou. Pensou que não dava nada, brincou com o fogo e se queimou. E foi assim, foi assim, foi assim. Foi assim, foi assim. E foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E aí, Rodrigo, tá sumido, compadre? Fiquei sabendo que tu tava lá na Alemanha, meu. Porra, o bagulho lá é louco, hein. O que que você ouviu lá, compadre? Ouvi grito sufocado, vi o mal por toda parte. Pulseirar de preta, terror, concreto, grade. Se achando o máximo. Os tech bem bundão, essa é a vida vivida na detenção. Ilusão? Percepção? Foi o que conquistei com coração, sem emoção. Típico fora da lei. Enquanto a solidão incomoda aquele que sobrevive longe da moda. É foda ter que pagar pra ver o tempo passar, pra liberdade rever. Viver em paz, não. Não consigo entender por que que tem que ser. Viver como leão, enjaulado, considerado. Um lixo tratado como um bicho. Sem motivos pra sorrir. Sem sossego, sem paz, sem direito de iririvir. Enfim, sou assim, cobra criada nas baladas e violência. Ex, fora da lei, comecei na adolescência. Fumando maconha, bebendo cerveja, cheirando pó. De favela em favela, de B.O. em B.O. E mudi, mal a pior. De Ceilândia, Planaltina, levado na brisa. Mas aí, Daia, como é que é? Mas com o pé firme na pista. Aí, Rodrigo, você veio de qual bonde, compadre? Aí, vim lá do D. Aqui é outra fita, hein, mano? Aqui é fundão, bloco G, tá ligado? Ah, mas aqui puxa em qualquer lugar, rapaz. Aqui é do conselho. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco. Vai pro buraco. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco. Vai pro buraco. Sei que não foi pesadela a sua realidade. Foi do que você viveu aí, só Deus quem sabe. Concretos, grade, volto a dizer. Sou o Daia, Guindaste. Um sexto vencido, já era um abraço. Saí de cabeça erguida, olhou pra trás. Não deixei rastrociente como tá. A rotina na prisão, onde o abate e manutão. Castelando o mundão da prisão. Pra expansão, gladiei e vivenci. Pois o fechado ao semi-aberto demorou. E tô aqui atribulado diariamente. Pela mente dos polícia que me jogam. Sem esperto, frica, alcoolista. Tudo isso deixou baixo, ele tá devagar. Pisou no freio, o mando tá afim de parar. Não teve nada em vida louca, só decepção. Típica história vivida, na vida de um ladrão. Por correrias errada, teve sua vida parada. Mas a segunda chance tá aí, meu camarada. Esqueça o passado, Rodrigo vive o presente. Pois é dele que o meu futuro detém. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra. Se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra. Se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco, vai pro buraco. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco, vai pro buraco. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra. Se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra Se não tiver pecado, atire a primeira pedra Fui assim Buraco Fui assim Buraco De seus cabelos soprando no ar Deu uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar Eu sozinho cantava assim E seus cabelos soprando no ar Deu uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Foi um passado distante que o tempo não traz de volta A saudade aperta o peito que foi bom não traz revolta O tempo passa, mas no peito está guardado o rap bom Que tocava seis horas no rádio A lembrança tocante que não sai da memória Cada verso que canta representa a velha escola do tempo bom Que não volta nunca mais daquele rap que lutava pela paz O tempo passa, as feridas vão fechando Um rolê na memória, quantas coisas tô lembrando Lá no pátio da escola, a batalha dos b-boys O DJ soltando o som e o bovão soltando a voz Olhe pro tempo que passou e nunca mais vai voltar O passado foi muito bom, não vamos lamentar A saudade do velho rap tá acenando pra mim O guindaste está lembrando quando a gente cantava assim E seus cabelos soltando no ar E uma saudade as queimando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim O tempo passa, mas meu passo é mais ligeiro No início como fraco, no final grande guerreiro Tipo UFC, na cintura, meu cinturão Aqui não tem comédia, nem covarde ou vacinou Estou do rap por amor e não faço por dinheiro Faço droga, minha história, meu parceiro, companheiro No caminho que trilhei, vi uma pá, ficava atrás Hoje, em meio a guerra, levo a bandeira de paz Vou seguindo meu destino sem medo de vacilar Pois colho do fruto que lá atrás eu pude plantar Falando sempre a verdade, não me preocupe em agradar Pra chegar onde este foi, muito chão pra caminhar O conselho pra você eu separei Eu te dou respeito e quem soube chegar Onde a gente chegou As lembranças do tempo bom soltou uma ideia pra mim Como um menino estou com saudade Quando a gente cantava assim E seus cabelos soltando no ar E uma sobra já se lembrou pra mim A multida não queria parar E eu sozinho cantava assim Pode crer rapaziada A gente fez uma volta ao passado Saudade do verdadeiro hip hop Que hoje está perdendo a cara, a identidade E é o seguinte Só quem é, pode crer Guindaste 1, 2, 1 Rubinha LV É nóis Fator na festa pra curtir Chega e demorou Numerada rola solta Chega e demorou Vagabundo quer luxar Chega e demorou Chega e demorou Chega e demorou Tô na festa pra curtir Demorou de chegar Numerada rola solta Vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar Namorar e beijar, e no ratatatá O chão vai tremer, o rap vai rolar Como sempre na TV, você não vê e quando vê Não acredita no que vê Sentado no sofá, marafa no narguilê O futuro chegou, como pode ser assim? Movimento underground, malandragem pros novinhos Tem hora pra tudo, tem, tem Você não pode esquecer, que pra ser tem que ter E vice-versa pode crer Vagabundo quer luxar, de jatinho e corola Mas na realidade passa mal na sua chola Tô na festa pra curtir, chega e demorou Numerada rola, solta, chega e demorou Vagabundo quer luxar, chega e demorou Chega e demorou, chega e demorou Tô na festa pra curtir, demorou de chegar Numerada rola, solta, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar É nóis mesmo, vagabundo pronto pra luxar As perigas pagam um par, pra nóis que tá pra colar Nos sapatos suave, nos graves Os problema, guindarte, um, dois, um Segunda ordem na arena Quem não quer? Os cordão, os milhão, pista ampla Mas cautela, tiozão, que os moleque desanda Nem pode, os revolver, descanso, os gatilho Que hoje é frevo com as dona e nóis tamo no sigilo ST, RT, na matina doidão Liga nóis pra luxar, nóis vai chegar pesadão Numerou, meu consumo sem miséria na conta Se apresenta fiel, que o general tá na sombra Tô na festa pra curtir, chega e demorou Lumerada rola, solta, chega e demorou Vagabundo quer luxar, chega e demorou Chega e demorou, chega e demorou Tô na festa pra curtir, demorou de chegar Lumerada rola, solta, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, então vai no corre Pela madrugada, drogas e revolver Quer sobreviver em Karate a morte A noite vai render e eles tentam a sorte Pronto pro bote, o canal é a vítima Que desce do carro com duas rapariga Pra mim é outra fita, agora sou de maior A inveja mata, mata Deus sem dó Três, quatro dias virado no pó Tô na festa pra curtir, sempre do melhor As melhores donas, as melhores guides Os melhores planos, suave na nave Engadinha a glock, soa o alarme Ateninha de vinil, ninguém viu os covardes Altos sapecos na porta do boteco Ele tava devendo e chapando canecos Moleque novinho, a primeira cobrava Vagabundo quer luxar, mas tem que pagar Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar Tô na festa pra curtir, chega e demorou Numerada rola, solta, chega e demorou Vagabundo quer luxar, chega e demorou Chega e demorou, chega e demorou Tô na festa pra curtir, demorou de chegar Numerada rola, solta, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar 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 Quem é ela? Aparece princesa ou será? A Cinderela no mundo encantado é de longe A mais bela vive no paraíso Ó minha doce vela, tomaça pro céu, seu destino Quem é ela? Aparece princesa ou será? A Cinderela no mundo encantado é de longe A mais bela vive no paraíso Ó minha doce vela, tomaça pro céu, seu destino Pra ter vindo doce eva, o meu nome é Dan Juan Te amo a noite inteira, mas te esqueço de manhã Você me encantou quando te vi na janela Achei que era sonho, é a musa da favela Eu tô no paraíso Ó minha doce vela, você tá tensa, relaxa com essa erva Sorriso brilhante dá o tom da madrugada Balanço, lança, dá uma badacada Observando sua beleza com seu jeito delicado Com seu jeito de princesa Eu tô na pista esperando ela passar Eu falo freio, ela querendo acelerar Pra ela é diversão, ela não sabe amar Curte Bob e Marley na vibe da paz de tchau Quem é ela, aparece princesa ou será? A Cinderela no mundo encantado é de longe A mais bela vive no paraíso Ó minha doce vela, tomaça pro céu, seu destino Plante maçã, pecado natural Viajei nas suas curvas, no seu corpo escultural Mais uma madrugada, ela tá de rolê Modelo da quebrada, hoje eu quero te ver Maldade na mente, sainha indecente Batom cintilante, sorriso inocente O brilho dos seus olhos me faz delirar A noite tá aguda, sem hora pra acabar Doce Eva, doce mel, é bandida num perel Na barata, no papel, bola ídolo nesse véu Desprazer em conhecer, o prazer é todo meu A aventura de uma noite, a princesa e o plebeu Dama repete, na pista de aro vinte Ela comanda no asfalto Doce Eva, tu é minha porque eu tomei de assalto Quem é ela, aparece princesa ou será? A Cinderela, no mundo encantado, é de longe A mais bela, bebê no paraíso Doce Eva, que massa pro céu, sente o cheiro Quem é ela, aparece princesa ou será? A Cinderela, no mundo encantado, é de longe A mais bela, bebê no paraíso Doce Eva, que massa pro céu, sente o cheiro da Eva Doce Eva, que massa pro céu, sente o cheiro da Eva Doce Eva, que massa pro céu, sente o cheiro da Eva Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Existe a bola e o gajo do zoom Sobreviver aqui não tem uma chance de se apagar da lista O jogo da propina, o de que tá na rima Porque nascer assim, o esquema chega ao estopim Se programa na batalha, que não tem mais fim É sério, pai da mentira, o diabo em forma de gente É periférico, a pistola que é reluzente Meu Deus, manda os anjos e a armadura Pra que seu sangue não se espalhe pela rua É assim sua vida, sem itinerário Sem um lugar marcado, sem vista pro próximo passo Lá vem ele descendo a viela Lá vem ele sobrevivendo na favela Dando uma cada, perdida equivalente No rol dos procurados, só um sobrevivente Só pivete e banda, os frevo na caxanga Sempre na liderança, as mina vai e dança, sorelha Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Olha lá que é bem, sobrevoa de uma pista Brasília, DF, capital da escama Tique vigarista, com o tempo ganhou fama Gama, luxo, grana, sonho de consumo Gasta com as vadias, vê qual é daquele fumo É papo de submundo, roda, roda a ciranda Correria, diversão, mas não é a Disneylândia De carreta na Ceilândia, de rolê em planaltina Recanto das emas, sanamba e outras firma Gama, Santa Maria e todo em torno sul O Dick tá na rima e não é pra qualquer um Um rap bem bolado, baseado em vários fatos No final uma lição, sobreviva meu chegado Rei, cirurgia, indarte um, dois, um Só manos do conceito e um respeito em comum O Dick vigarista curte rap de verdade E quem é rei, nunca perde a majestade Olha lá quem bem, sobrevôandona pista Dique vigarista, agora é sua vez 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 33 Carinha de chinês, não tem como negar Desde moleque já sabia se adiantar Dinheiro contado em casa, tudo limitado Sem brinquedo, de luxo, sem curso qualificado Formado na rua City, faculdade de malandro Onde o crime e as drogas, aos poucos vão te matando Seu sonho adivinha, balada e os carrão Altas longas no esquema, dias de ostentação Seu pai bebia muito, sua mãe valia nada Seu melhor amigo, era sua arma Olha lá que vem, sobrevoando na pista 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 E aí, você tem a sua? Já tem a minha? É, todo moleque doido, quer ter sua bandida estilora Eu tem a minha, compadre E aí, você tem a sua? É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Me deixando rosa, meu estilo da hora, meu bandido te amou, rosa, meu bandido te amou, rosa É desse jeito, cantando, rimando pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Me deixando rosa, meu estilo da hora, meu bandido te amou, rosa, meu bandido te amou, rosa Bandida estilosa no seu jeito de agir Na maneira de falar e no modo de se vestir Alerquina sedutora é estrela na cidade Com os plaquês de ouro branco é o casal sem nobridade Deixa o maloqueiro falar e assimilar Deixa eu te conduzir e então vou te mostrar Que eu sou só seu e que você é só minha Vem, deixa eu ser seu rei e você ser minha rapinha Mas ser conto de fada tem que ser realidade Um sentimento que brotar do peito e que é de verdade Bandida me alucina, sempre me inspira nas rimas Igual quebra-cabeça se encaixa na minha vida Quando ela passa todos olham, ela chama atenção Conquistar essa mina sempre foi minha missão E quando eu tô do lado dela eu não penso em mais nada Só levo as numerada e curto o nago de abalada Sabe mexer comigo, ela é muito charmosa Usa boné em vez de coroa, é minha bandida estilosa E se eu piso na bola, ela vem e me adverte Mas vem toda marrenta e vem de óculos, Juliette É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Minha bandeira estilosa, meu estilo da hora Minha bandeira estilosa, minha bandeira estilosa Pro rolé ela é a melhor, ela sabe conquistar De calça colada e um perfume a exalar Um estilo diferente, um estilo sensual Escuta rap, parceiro, a nível nacional Queremos o infinito e minha vida é dela Por você eu buscá-lo e ponho na sua janela Só pra você olhar e sempre lembrar de mim Lembrar que meu amor por você não tem mais fim Totalmente sem frescura, curti uma brisa pura Essa mina, meu Deus, ela é uma loucura Você é mesmo atraente, me envolve intensamente Chega, vem, faz quente de uma forma envolvente O céu iluminado, todo lindo, estrelado Com você do meu lado eu já me sinto realizado Amo todos os seus gestos, inspirações Dos meus versos com você Só quero um futuro concreto É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Minha bandeira estilosa, minha bandeira estilosa É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Minha bandeira estilosa, meu estilo da hora Minha bandeira estilosa, minha bandeira estilosa É isso, vem princesa, cheia de glamour Dentro da piscina vou te mostrar meu amor O sol tá muito forte, então vem pra cá Dá a mão, vem comigo, vamos mergulhar Você toda estilosa, aumenta a pulsação Vem rebolando esse seu corpo e me enche de tesão Pode vir, vem donzela, que hoje eu tô naquela O dia tá passando e eu estou à sua espera Tô doido pra te ver, beijar a sua boca Navegar no seu corpo de uma maneira muito louca Então vem comigo, minha gata, minha flor Senta aqui do lado, vamos ver o sol se pôr Você aqui comigo, eu não resisto e te aperto Só de tá do seu lado, meu bem, tá tudo certo É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Minha bandeira estilosa, meu estilo da hora Minha bandeira estilosa, minha bandeira estilosa É desse jeito, cantando, rimando Pra dizer, minha linda, o quanto eu estou te amando Minha bandeira estilosa, meu estilo da hora Minha bandeira estilosa, minha bandeira estilosa Minha bandeira estilosa, 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 minha bandeira Quando vejo em teus olhos A razão de viver Quando vejo em teus olhos A razão do amor Sei que errei, não me toquei Sei que eu te machuquei E quando acordei, você não estava aqui Eu sinto, eu sei É bem maior Quantas vezes eu chorei Sei que não te dei amor Arrependido estou Arrependido estou Hoje eu posso ver o que antes eu não via Faz falta seu calor nessa madrugada fria Na mente só lembranças A saudade que não sai A tristeza que me atrai Uma lágrima que cai Como eu fui covarde Eu não te dei valor Me arrependa agora é tarde Como o vento que passou Se pudesse voltar no tempo Faria diferente Vontade de te ver Eu ligo e você não atende Eu sei que errei Não me toquei Sei que eu te machuquei E quando acordei Você não estava aqui Que eu sinto, eu sei É bem maior Quantas vezes eu chorei Sei que não te dei amor Arrependido estou Arrependido estou Como eu vou lembrar de você Do seu sorriso Ruim é saber Que não está aqui comigo Difícil prosseguir Não consigo te esquecer Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Parceria forte Sentimento de verdade Era nós toda hora Amor sem falsidade Mas eu mudei demais Esqueci de dar valor Você me deixou E arrependido estou Eu sinto, eu sei É bem maior Quantas vezes eu chorei Sei que não te dei amor Arrependido estou Eu sinto, eu sei É bem maior Muitas vezes eu chorei Sei que não te dei amor Arrependido estou Arrependido estou Sei que não te dei amor Arrependido estou Arrependido estou Arrependido estou Crônica família Um salve pras quebradas Paz, pras periferias Guindade 1, 2, 1 Crônica família Um salve pras quebradas Paz, pras periferias Se for pela favela Pode dar um salve Becos e vielas Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte Os moleque da quebrada Só curte rap rajada No frio da madrugada A mente atribulada Bala dos três poderes Cônica e rodoviária Lavagem de dinheiro Tem festa na esplanada Brasília grande está É doce no formigueiro Difícil não se envolver Com drogas e dinheiro Periferia é forte Tem que se ligar Não se vencer por nada Pra mídia não te usar Um salve pros guerreiros Que tão preso Muita fé Só quem veio de lá Vem Sabe de qual é Guindade 1, 2, 1 Realidade pura Os malucos tá no corre Esse é o som da rua Sucu pela favela Pode dar um salve Becos e vielas Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte Sucu pela favela Pode dar um salve Becos e vielas Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte 1, 2, 1 Guindade Pronto pro combate É o rap no destaque Pode dar um salve Faça a sua parte Estude, trabalhe Seja um bom malandro Não seja um covarde A polícia chegou tarde Tarde demais Derrubaram os viciados Que deviam pros reais Comprou e não pagou Foi cobrado na sequência Todos somos um Estoura a violência É a lei da rua É a lei da rua Cada um na sua Brasil é meu lugar Então pode acreditar O rap prega a paz A paz é você quem faz Já dizia o ditado Quem quer corre atrás Estão aí Só na fé Do que der E vier Que venha o futuro Vamos ver de qual que é Paz pra mim Paz pra você Na paz tem que ser Guerra tem Quem quer corre Se for pela favela Pode dar um salve Os peitos e viela Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte Se for pela favela Pode dar um salve Os peitos e viela Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte Diretamente do castelo Quem fala aqui é crônica Filho do São Jorge Das ruas de Ortolândia Eu vim para anunciar A boa nova A música livre A poesia é nossa O coletivo vivo Respiro cada segundo Meus passos guiados Pelos palcos espalhados Mundos que nós Construímos Uma ponte Do lado de cá Meu pensamento não esconde Sou pata de monstro Em cada canto Sou Mandela Sou cronicamente Sou a família Sou favela Enquanto o coração pulsa E ainda pulsa O amor em primeiro lugar Então me escuta Difícordades Existem mais Cada um de nós é mais Mas sozinho ninguém faz E todo mundo quer a paz Mas debaixo do céu Ninguém é santo Que dar-te um, dois, um É nós de pronto Se for pela favela Pode dar um salve Espeitos de Viena Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte Se for pela favela Pode dar um salve Espeitos de Viena Prontos pro combate Cada um na sua O rap no destaque Todos somos um Faça a sua parte O rap no destaque O rap no destaque Socialism Ante Valer Acredite Logo O rap no destaque Cês Obrigado.